Ai, meu senhor! Ai, gente! Ai, eu gostei do You! Ô, gente! Olha, eu me lembro daqueles mini-crack da Coca-Cola! Ai, gente! Ô, meu pai! Olha, eu já tô de pretinho, acho que eu tô caçando o rótulo e vou falar pra ele de ser meu ratinho! Quem sabe, né, gente, que apareceu o rato aí da Coca-Cola? Tudo bom? Fazer amizade? O que que será essa vida? Sucesso! Se você quiser introduzir seu sucesso... Né? E o que que você faz? De verdade! Ó, gente, ó! A mãozinha! E o que que você faz da vida? Vergonha! Quase! O que que você faz? Em quê? Ó, gente, a gente tem que ver se a pessoa tem uma profissão boa! Porque aquela coisa... Pegar o homem que te leva no Habibis, dá? Não dá! E olha que marca! Aqui na boca! Aqui na boca! Ai, gente, olha, tô sentindo que vai rolar uma coisinha no final! É aquela coisa! Se no final... Deixa o seu de lado, né? Ô, gente! Pessoal vai decidir! Só pra saber... Só pra saber... Titiane, no final, pega o Zé Gotinha... 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 Olha lá, gente... Vira de inseto? Tem! Ó, só pra completar... Eu acho que vou repetir uma coisa... Eu queria um beijinho... Tem! 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 Obrigada.